Olá pessoal, eu sou a Karen Paredes, esse é o canal Prateleira de Cima e hoje eu tenho a série 3 livros e o tema é capas que eu comprei, capas que eu comprei pelo livro, né? Olá pessoal, eu sou a Karen Paredes, esse é o canal Prateleira de Cima e hoje tem a série de vídeos, 3 livros, com o tema livros que comprei pela capa. Pra quem não sabe, a série 3 livros é uma série de vídeos que eu faço dando indicações de 3 livros de qualquer tema que vier na minha mente. Na verdade, são vídeos onde eu dou indicação de 3 livros com temas diversos pode ser tema de datas comemorativas, pode ser temas e assuntos de determinado livro tipos de personagens e é um tipo de vídeo que eu adoro fazer e que eu demoro muito pra fazer aqui no canal. Mas dessa vez, gente, o 3 livros vem mostrando 3 indicações de livros que eu comprei pela capa. Simplesmente chegou lá na livraria, lá na loja online e eu, pum, bati o olho, gostei da capa e levei. O primeiro livro que eu vou apresentar aqui pra vocês é um livro que eu vi de cara numa livraria e nas minhas andanças por livrarias. Eu lembro que nesse dia eu tava fazendo hora pra entrar na faculdade e eu entrei numa livraria que tem próximo ali da região do Mackenzie, aqui em São Paulo. Quem mora em São Paulo sabe aonde fica a Universidade de Mackenzie. E ali tem uma livraria da Martins Fontes e eu sempre fazia a hora ali antes de entrar na faculdade. E uma dessas minhas idas para Martins Fontes, eu encontrei esse livro aqui, Coração, do Edmondo Amicis, que é um livro de literatura infanto-juvenil. Ele é um clássico de infanto-juvenil italiano e eu comprei pela capa. Mas tem uma curiosidade, essa capa aqui nessa cor verde, ela existia em mais outras duas capas de cores diferentes. Havia uma capa que era de amarela e uma capa que era de fundo azul. E eu achei aquilo tão interessante em ter três tipos de capas diferentes que eu acabei comprando o livro. E também depois eu fui olhar a sinopse e achei muito interessante. Coração vai contar a história de um grupo de meninos que vem desde a infância. Vai contar a trajetória desses amigos desde a infância até a adolescência, por ali no meio da adolescência. E é um clássico de literatura italiana. Foi escrito no finalzinho do século XIX, então eu não li ainda. Por mais que eu tenha esse livro há muito tempo na minha estante, eu ainda não li. Mas segue aqui a indicação. É uma capa super simples, gente. São três garotinhos, aqui tem uma carteira antiga, escolar. E é escrito assim, ó, desse jeitinho. Mas eu realmente amei essa capa, não sei. Eu fui assim, pá! Eu fui lá e comprei. O segundo livro que eu vou apresentar aqui pra vocês foi um livro que eu encontrei nas minhas antigas andanças por sites gringos. Eu comprava muitos livros no Book Depository, que hoje eu não compro mais. Primeiro por conta da demora, segundo pela praticidade que a Amazon me dá pra fazer compras de livros importados. E também porque o Book Depository não tá fazendo mais entregas no Brasil por conta das nossas entregas dos correios. Mas eu tava naquela época já tendo tempinho, vocês vão entender o tempinho que tem. Eu andava por lá e via os livros e eu me interessei por um livro nessas minhas andanças. E esse livro aqui, ó, To All the Boys I've Loved Before, que eu comprei esse livro aqui da Jenny Han pela capa. E eu comprei assim que tinha sido lançado lá. Ninguém nem fazia ideia que esse livro ia ser publicado aqui no Brasil, na época que eu comprei. E eu comprei pela capa, eu achei bonito. Achei bonito a tipografia que foi utilizada no título. A atriz que foi feia, a atriz, né, a modelo que foi utilizada aqui no fundo. E ele é muito bonito porque a capa, ela se complementa com a contracapa. Então, eu acho muito bacana, é um quarto. E eu realmente comprei esse livro, gente, pela capa. Eu confesso que foi. E adorei. E fiquei muito feliz depois que a trilogia veio para o Brasil. E é uma trilogia que eu amo e que eu super indico pra muita gente. E tá aqui, ó. Vê se ela não é bonita. Ela é muito bonita. O terceiro livro é esse aqui, A Ilusão do Tempo, do Andrew Magnasson. É um livro que eu vi ele numa feira literária. Foi, se eu não me engano, a feira da Unesp, que aconteceu aqui em São Paulo, em abril. E eu andando pelos estandes, quando eu cheguei no estande da Editora Morro Branco, eu bati o olho. E eu fui amor à primeira vista. Eu comprei ele realmente pela capa. Eu disse isso pra atendente. Ela ficou... Ela riu, brincou e tal. É uma capa muito bonita, de fundo branco. Ele tem essa arte bem bacana. Que eu acredito que seja uma ilustração toda feita em Nanquim. Não sei. Não sei quem é o ilustrador. Mas eu fiquei muito curiosa. Até com a história. Eu vou contar pra vocês que eu fiquei curiosa com a história pela capa. E eu acho ela muito bonita. Dos três livros apresentados, eu li apenas o da Jenny Han, o Para Todos os Garotos que eu já amei. Ele tem resenha lá no blog. Eu pretendo ler os outros em breve. Ainda não sei se eu vou publicar aqui no canal ou lá no blog. Se eu acabo decidindo na hora. Mas espero que vocês tenham gostado dessas indicações literárias. De livros que eu comprei e amei pela capa logo de cara. Foi amor à primeira vista. Se curtiram esse vídeo, dê o joinha. Não esqueçam de se inscrever no canal pra não perder nenhuma novidade. Ativem as notificações pra saberem que tem vídeo publicado aqui todo domingo e toda quinta. E vejo vocês num próximo vídeo. Mil beijos e até mais. Tchau!